Música Abertas as inscrições para o prêmio Boas Práticas Solidárias. O prêmio faz parte do programa de recepção aos ingressantes e visa reconhecer as atividades e ações solidárias realizadas pelos alunos dos cursos de graduação. As informações com a repórter Amanda Branches. Este ano a premiação será dividida em duas modalidades. A primeira é de caráter diverso e a segunda tem o tema ações contra o Aedes. Todos os participantes receberão certificado de reconhecimento em uma cerimônia oficial na sala dos conselhos. As ações serão divulgadas no portal da Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de maio. Música 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 Música